E aí galerinha, mais uma aula para o canal Skill Tutoriais. E nessa videoaula, nós iremos aprender como inserir uma imagem em um arquivo. É bem simples, devemos estar com uma imagem aberta. Após a nossa imagem estar aberta, nós vamos estar inserindo uma outra imagem. Para isso, vamos na nossa barra de menu, File, Place, que é Inserir. Vamos no local onde está a nossa imagem. O local da minha imagem já está aberto. Vamos selecionar a imagem. Vou clicar na imagem. Vamos clicar em Place. Lembrando que a minha imagem está no formato PNG. Eu tirei o fundo da minha imagem e salvei no formato PNG. Vamos redimensionar a nossa imagem. Para isso, basta pressionar a tecla Shift. Vamos arrastar. E dessa forma, vamos redimensionar a nossa imagem. Vamos arrastar a nossa imagem. Agora, basta pressionar a tecla Enter. Pronto, pessoal. A nossa imagem já foi inserida. Ficou uma imagem muito bonita. Dessa forma, vocês podem trabalhar com duas imagens. Bom, pessoal. A nossa aula vai chegando ao final. Mas vale lembrar que a ajuda de vocês é muito importante para o nosso canal. Que a cada dia vem crescendo. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por estar participando das minhas videoaulas. Se você gostou desta videoaula, clique no botão gostei, adicione aos favoritos. E não esqueça, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão inscreva-se. Dessa forma, você estará recebendo todas as novidades do canal. Toda vez que eu postar uma videoaula, você será informado. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Desde já, agradeço a presença de cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima videoaula.